Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e dessa vez agora, vamos trazer aqui uma lamentável notícia do ator querido que morre aos 80 anos de idade e deixa público arrasado com a perda. Ele fará muita falta? Bem, nessa semana, a notícia da morte de um querido ator norte-americano pegou os fãs de surpresa e deixou muitas pessoas comovidas. William Luckin foi um dos personagens principais da série Sons of Anarchy, um dos grandes sucessos da televisão. O ator, que tinha admiradores por todo o mundo, por sua carreira, faleceu aos 80 anos de idade deste ano, porém o seu falecimento foi trazido a público nesta quinta-feira. William, que fazia o papel de motoqueiro P. Ney Winston em um filme concorrido, morreu em sua residência em Las Vegas, nos Estados Unidos. No obituário de William, o ator foi descrito como um homem gigante com uma alma de poeta por sua esposa, Sigrid, com quem Luckin era casado há mais de duas décadas. Até o momento, a causa do falecimento do artista não foi trazida a público pela família. Também não foi informado se ele sofria de algum problema de saúde. Olha aí, galerinha, mais uma notícia de última hora. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.